Meu irmão, minha irmã, eu tenho um convite muito especial para você. Dia 31 de maio, na Associação do Senhor Jesus, acolher, como Isabel fez em Aincarim, aqui acolher Nossa Senhora de Fátima, que passará o dia aqui conosco. Se você não morar perto, poderá acompanhar e também acolher Nossa Senhora do lugar onde você estiver. O importante é que juntos, saudemos ao longo de todo o dia, desse último dia do Mês de Maria, saudemos aquela que nos deu Jesus e que nos visita para recordar os ensinamentos de seu Filho. 31 de maio, na Associação do Senhor Jesus, você tem um compromisso.